Boa tarde a todos, a todas. O presidente Michel Temer receberá em Brasília, na próxima segunda-feira, para uma visita de Estado, o presidente do Paraguai, Horácio Cartas. A visita realiza-se em momento de especial convergência de visões entre Brasil e Paraguai. Os dois governos estão engajados em agendas de modernização econômica para o crescimento e a geração de empregos. Estão também empenhados no resgate da vocação original do Mercosul em favor da democracia, dos direitos humanos e do livre mercado. Brasil e Paraguai são unidos por sólidos vínculos humanos e por importantes interesses comuns. A fronteira Brasil-Paraguai se estende por 1.300 quilômetros e é densamente povoada. O Paraguai abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, estimada em mais de 300 mil pessoas. Os dois países compartilham um dos maiores projetos de integração energética do mundo, a usina hidroelétrica de Itaipu. Compartilham ainda a determinação de enfrentar desafios que ultrapassam fronteiras. O presidente Temer e o presidente Carters avaliarão os resultados das mais recentes operações conjuntas de combate ao crime organizado, a fim de garantir a eficácia das ações futuras. Passarão também em revista o estado das relações econômicas bilaterais. O Brasil é a origem do segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. Nos últimos três anos, mais de 80 empresas brasileiras se instalaram no país, com investimentos diretos superiores a 200 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Brasil é o primeiro mercado para os produtos paraguaios. No primeiro semestre de 2017, as trocas comerciais com o Paraguai tiveram aumento em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dois presidentes tratarão, igualmente, de questões regionais. Examinarão, em particular, a situação na Venezuela e a agenda de revitalização do Mercosul. Agora, sob a presidência brasileira. Entre as prioridades estão a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio, o progresso das tratativas sobre acordos de compras governamentais e o avanço das negociações com a União Europeia. O Paraguai assumirá a presidência do Mercosul no primeiro semestre de 2018. Na visita de Estado, o presidente Horácio Cártes manterá reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, na manhã da segunda-feira. Em seguida, será homenageado pelo presidente Temer com o almoço no Palácio do Itamaraty. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.